Meu cadeiro, o da... Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra SMzinho. E se você está se sentindo cansado e está querendo fazer aquela gameplay de alto nível, eu sempre recomendo a ROX ENERGY e se você usar o cupola na AP vai ter 15% de desconto em todos os produtos. Lembrando que são energéticos de vários sabores, é só você escolher o seu e ser feliz. E finalmente as camisas do imundo acabaram de sair, então toda a linha de estampas está sendo confeccionada pela loja, loja.com.br barra SMzinho, então já entra lá para dar aquela averiguada e garantir a sua estampa, inclusive ficar ligado nas promoções e novas linhas que sairão em breve. E aí? E aí? Pô, The Dark nem é amigão da Activision, ele não pode descer o pau no jogo de jeito nenhum, velho. O cara foi lá para os Estados Unidos, pô. Arnaldo! O The Dark não foi não, pô. Foi sim. Caralho, o Dan agora é relativo, ele não morre. Ele foi sim, naquela primeira vez lá que foi a galera todinha. Eu vim fazendo live lá, pô. DING LING! O cara meteu um parkusaço, foda-se. Obrigado pelo bicho meu gay, tamo junto. Os caras pegaram a pior parte... Olha, isso aqui é bom. Mãe, mal jogou. O cara pulou o Padre Aquário, velho. O The Dark, ele funciona? Vé, eu vou esperar até entrar, velho. Inimigo descendo na A.O. A.O. É, cara, é engraçado demais, mano. A filha da pele, ó, mas que tá de boassa, pô. E 5 minutos conversando aqui, ela lá puxando o lobby, que tá de boassa. De boassa onde, mano? Pelo amor de satanais, mano. Como é que eu vejo a latência aqui? Já começou a dar barreira aqui. Verde! Você bota a telemetria lá na gente. Ó, a gente entrou com 120. Já tá com 114. Tá caindo de novo, ou seja... E a latência? Tá na casa do caralho. E a Mara, cadê? Ó, a gente tá olhando... Vamos ver que eu vejo a latência aqui. Interface. Eu tô olhando aqui. Tô mentorando a galera aí. Exibiu o quê? Exibiu... Exibiu... Menino? Exibiu menino? Que isso? Telemetria. É, telemetria lá embaixo. É, o Hayashi tá jogando. Que barulheiro é essa, velho? Só que ele tá jogando terceira pessoa. Que que é isso? Quem tá nessa barulheira toda aí, carai? Que baleira? Ué, não tá vazando é só pra mim essa porra? Provavelmente. Ah, no jogo é F9. Acho que tem que multar. A galera fala aí. O esquadrão. Você aperta F9 aí que multa a galera. É verdade. F9? O que tá falando aí, né? Se o cara precisar apertar o Z aqui... Eu falo aberto pra todo mundo ouvir do jogo! Uuuuh! É! F9? F9 ele multa todo mundo. Multou todo mundo. Uhum. Mas eu tô ouvindo os outros cara gritar? É. Mas sem matar é pra dar pra ouvir um ao outro? Ah, agora você pode chegar aí se quiser. Sai daí de dentro, otário! Filho da puta! Ele escuta. Que isso, velho? Caralho, tá cheio de jatinho aqui. Aí vai tomar banho pra caralho então, velho. Aham. Até vou passar F9 logo pra garantir, né? O... O ganha-pão. Ó, ele tá em 108 agora. Luf! Zafa, com 70 ele entra também. Esse negócio é esperar até dar time out, velho. Mas olha lá a Mara de novo. Olha a Mara, cê entrou. A Mara tá tapeando aqui, olha no loadout. Deixa eu ver aqui. Entrou. Já tava o avião pro lado. Já entraram já. Entraram? Já entraram. Já tá pulando o avião já. Ele levou aqui uns 5 minutos. O outro? Não, foi rápido. Ela tava lá no loadout e agora puxou. Ó, não, mas não tá dentro daquela hora olhando? Não, pô. Agora já puxou já. Ela puxou outra partida agora. Eu achei que ia jogar uma com os caras já. Com o Jabu ou o Jafa. Ela entrou de novo. Agora tá com pinga de 100, mas entrou. É só a gente mesmo que não vai entrar. Eu ainda acho que esses rolês tiveram Neto e Steam, velho. Bicho, eu vou jogar o God of War. Vou fazer o seguinte. Faz um teste aqui. Vitor, sai daí rapidinho. Opa! Ó, 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 ó. Ó. Caralho. Meu Deus do céu, velho. Na hora que eu ia botar açaí, viado. Eu ainda apertei. Tava no sim ou não? Ainda bem que tinha a confirmação. Como é que você ia sair, filha da putz? Se não se torna ali. Pois é, ia puxar todo mundo. Eu queria agradecer, cara. Eu queria agradecer a minha mãe, tá? O meu pai, alguns amigos que fortaleceram muito nesse momento de conquista. A gente não pode, sabe? A gente não pode, sabe? Ser um vencedor sem agradecer quem esteve do nosso lado todo esse tempo. Obrigado, Vitor. Fábio Coguro. Sabe? Cardápio. Estiveram aqui comigo. Caralho. Apoiando, não deixando desistir. Apoiando, é. Mano, é um momento glorioso, sabe? Na vida. É. Consegui jogar um jogo. É, amigo. É isso aí. Véi, dá nem vontade de bagunçar, pô. Porque não joga, não sabe quando é que vai jogar de novo. Não, daqui a meia hora não joga. Tem que jogar direitinho, bonitinho. Então não morre. Porque se morrer, meia hora de lobby. Não foi nem assim não, pô. Pressão da Forresta. Os caras fizeram jogo 2 para não funcionar. Vai tomar no cu. Caralho. Sai da frente aí, caralho. Bolsonaro aqui. Olha o azul. O azul como vai. Olha o Coguros. Caralho. Bora lá, bora lá. Essa é a primeira partida, pelo amor de Deus. Você vai dar é cu, Jabu. É a primeira, né? É. Vai, Raquel. Então, como ela não sabe jogar porra nenhuma... É. Vai em qualquer lugar. Mas vai cair no meio do cidadão ali, véi. Ali é cidadão. Saudades de cidades, tempos urbanos, entendeu? Caralho, véi. No meio do cidadão. Cheio de prédio, véi. Aqui, ó. Tem um milhão de cara aqui, gente. Mas é pra jogar ou não é pra jogar? Não, a gente tá indo onde é que marcou ali, Vitor. No 4. É? Marcaram 3 também. Marca lá, pô. Vamo lá. Já foi ele que marcou 3 e foi pra lá. Já tá marcado, Vitor. Ele foi lá sozinho, véi. Eu tô voltando, pô. O paraquedas ele anda. O Vitor tá lá no Chernobyl, véi. O cara é na frente aqui, João. Cadê? Tem cara aqui. Caralho, esse helicóptero chegou. O cara pega. Ó o cara ali, ó. Calma. O cara pega esse helicóptero, hein. Corre. Fala, bachudo aqui. O cara tá tendo fogo aqui. Pegado, pegado. Pegado, pegado. Correu. A esquerda aí, Catra. Chegando aí. Pera aí, Catra. Tô botando pra... Morreu. Pegou, pegou. Pô, esses cara topo em cima, véi. Que que é isso aqui no chão aqui? Ó o tiro, hein. Eita peste, ó. Timmy, Timmy. I need help. I need help. Here? Não, também aqui. Tiber! Tiber! Eu vou lá buscar o Vitor. Pera aí. Pera no cuuuu! Vamos, Catra. Vamos, Catra. Vamos, Catra. Vamos buscar essa desgraça. Aqui, Vitor. Como é que dá uma burra que eu não sei, hein. Ele tá lá em cima, Zafa. Ele tá lá em cima. Então, sobe aí o cordeiro aí, ó. Segura aí, Vitor. Segura aí, Vitor. Meu Deus, Vitor. Tava chegando, cara. É V. Caralho. V é o botãozinho do lado do mouse. Antigamente era no E, né? Boa, Catra. Matei, matei. Era onde? O anterior. O anterior era no E. Lagada. Lagada? Porque tá sem de ping, né, véi? Depois tu me passa dos configs aí de vídeo. Você botou. A minha? Tem que dar dois espaços agora pra dar o pulo do gato. É, porque ele se pendura aqui. Vem, essa parte de se pendurar eu achei uma merda, não, véi? Só que você consegue atirar, tá ligado? Mas se tiver pistolinha, vai. Pera aí, pera aí. Nós tamo fazendo teste de movimento. É, movimento, ó. Não tem aquele rádio. Ah, lá. Ô, Zapo, 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 Zapo. Vai pra lá. Vai pra lá, Zapo. Vai lá, Zapo. Vai lá, Zapo. Vai lá, Zapo. Vai lá, Zapo. Cadê você? Eu já fui, já. Aqui, ó. Aqui, ó. Timei. Timei. Que que é isso? Peixinho. Tem uns caras aí, Timei. Cuidado aí, tá? Cadê? Loja. Pera aí, o Vitor voltou. Me respeita, Cogruz. Rapaz, o meu jogador tá dando umas travadinhas, rapaz, maluco, sem querer. É, por causa do ping, pô. Bora! Bora! Ele cobre ele. Tem que pegar a arma, Zapo. Tem não, tem não. O helicóptero é nossa arma. Vamo vir. A gente não, tem não. A gente tá em missão de paz, é, bicho? A gente tá... A gente vai distribuir alimento. Tô levando tiros, na faça... A gente tá trabalhando na onda agora, a feira da ... Vai, 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 vai... Vai, 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 vai! Ele tá aí ó, embaixo de nóis, pula! Atira! Pula! Cadê? Meu Deus do céu! Aí ó, aí no meio de vocês aí ó! Fudeu o helicóptero feito! Não, o cara atirou debaixo! Derrubar em um, derrubar em um, vai! Meu Deus do céu! Acaba tá aí em cima, porra, vai! Derrubar em um, pronto, acabou, acabou! Acabou! Meu Deus do céu! Arruba o catraca! Eu não sei o que curar! Aperta o F, porra! Eu tô curando! Meu Deus do céu! E eu? Me compra aí! Me compra aí! Me compra aí! Como é que eu vejo o histórico, né? A batalha! Como é que eu vejo o... Me compra aí não! Quer dizer, não sei! Que que é essas mochilas aqui, velho? É pome, é mochila! É do lado do 1, velho! Podia morrer se foi! Tomaço do cu! Tabo não vai não! Tem conta aqui, tem conta aqui! Tabo não vai não! Não sei o nome dessa porra não! Tabo não vai não! Olha o quanto destruiu o animal! Destruiu? Fumaçando tudo! Não dá pra subir mais nele não? Rapaz, ó! Deixa eu ver! Tu tá vendo a fumaça não que tá saindo esse bicho? Aqui! Vambora, doido! Ataque aí de precisão! Precisei ainda! Foge, caralho! Tô correndo! Derromba aí, Atari! Lá pra loja! Lá pra loja! Lá pra loja! Me compra! Caralho! Me compra aí! Me compra aí! Me compra aí! Time! Toma aqui na loja! Tô na loja! A loja! Tem dinheiro que tem, caralho! Tem um inimigo aí, Catraca! Na tua frente, velho! Não, Zanfa não? Eu tô lá na loja! Tem dois caras com Catraca aí! Tem dois caras com Catraca aí! Tem dois caras com Catraca, velho! Catraca, você virou Fábio pra ser tão burro assim! Filha da puta! É isso aí! Filho da puta! Ele é? Caralho! Pode se fuder! Otário! Meu Vitor tá usando droga pra caralho! Mas não aparecia não, viado! Burro! Desculpa! Desculpa! Caralho, eu tô subindo com sua desgraça! Tô ficando foda aqui! Tem dinheiro nenhum, velho! Cara, tem um chingo aqui, meu irmão! Não dá ruim de ter dinheiro nesse jogo mesmo! Quanto é pra comprar o amigo aí? Olha, Zanfa, Zanfa! Se link aqui em caixa eletrônico, se dá pra ser roubado! Ó! É! Assim, saquear, né? Roubar não, porque... Você roubou 100 reais no caixa eletrônico, no ATM? Ah! Isso aí! Aqui, caixa eletrônico! Não, caixa eletrônico! É o maior ruim de... Você roubou o caixa eletrônico? Tem como mesmo? Tem, tem! Caixa eletrônico tem! E pra comprar o amigo? O Cmezinho aqui tá morto! Você consegue limpar o... A gente tá tentando arrumar dinheiro, mas tá difícil! Ó! Vocês estão num bom! Soma aí, Vitor! Como é que tu é bom de soma? Tem um bocado, Gil, Fábio! Quanto que custa cada ladrão? Quatro mil! Quatro mil! Rapaz, a gente ainda falta! Caralho! Não dá pra carregar munição de tu na água, não! A gente ainda falta, então... Saco de lixo! Tem coisa dentro? Não, né? Ali, Alon! Caralho! Estou passando deixando dinheiro, rapaz! Olha! Não é nem sim o que é dinheiro, o que não é, velho! Dinheiro é tipo dinheiro, tá ligado? Parece nota! Não! Não parece nada, velho! É? Só andando aí! Falta 800! Isso aqui é dinheiro? É! Granada de luz, né? Mas dá pra vender! Fragmentação! Nós vamos ter que descer! Tem que ir lá pra baixo! Procurar lá embaixo! Cara, eu tenho que me sacrificar, cara! Não tem que ir! Tem que ir! Tem alguém atirando aí, ó! É o animal do zanforo! Ó o dinheiro aí, ó! Tá dinheiro da porra! Ó, esse aqui é dinheiro? É dinheiro! Ó, achei dinheiro! Deu! Não sei! Não, não, não! Aqui, ó! Vi um trem aqui jogado... Nossa, mas tá muito feio o loot, velho! Tá! Uns trem tortos, né? Uns bagulho todos! Uns trem tortos jogados meio destrumbiando, velho! Ó, e aí? Tem peça não! Vou ver o zap aqui, tá? Aqui... Agradece os meninos aí! Não! Olha, é dinheiro, hein! Mas tem munição de sniper! É, vou zapear! Difícil de achar dinheiro aqui! Tá foda mesmo! Não tem dinheiro não, velho! É, pra curar! Outra era mais fácil! Outra era mais fácil! Era! Tranquilo demais! Nossa, que dinheirão! Viado assim, né? Viado! Aham! Tem missão pra lavar dentro não? Vamos embora pra outro lugar! Ó o caminhão embaixo aí! O caminhão! Cara, cara, cara! Vai subir! Vai subir pra caralho! A gente tá morto! Nós morreu! Ah, Zampo! O seu problema é que você tá derrotado, velho! Eu achei isso legal do cara se pendurar é muito ruim, velho! Isso de se pendurar é muito ruim, velho! É ruim pra caralho! Cadê? Eles subiram? Tô subindo! Ah, não virei subir não! Subiu aí? Ó lá, 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 lá! Tá vendo ele lá? Olha ele lá! Tô vendo o caminhão! Tem como desativar? Porra, bicho! Como é que eu desativei? Gás chegando! Nova zona segura localizada! É passarinho! É passarinho! Calma! É! Ó! Olha ele lá! Ó, dinheiro aqui, ó! Dinheiro! Dinheiro aí deu, hein! Deu! Deu? Deu! Deu! Deu não! Deu não! Deu não! Deu! Isso aqui é o que? Isso aqui é o que? Tá faltando dinheiro! Pô, mas não tem dinheiro esse jogo não, velho! Tem que procurar, Zan! Não! Você tá no mesmo lugar pra sempre esperando que nasça? Não, vai ter que nascer, oi! Mas tem cara lá embaixo? Eu não vou descer com eles lá, não! Eu jogo outro jogo! Ah! Então, mano! Seu culpar de morrer! Que viagem de apoio! O time ganhou por causa de mim? Ganhou aonde? Eu entrei e derrubei o cara, pô! Que de um bom cara, vi! Isso é um inútil, porra! Meu Deus do céu! Seu espadalho tá saindo! Agora eu morri, a mim! Que pra belirar pra cima do cara, velho! Agora eu morri, pô! É quem? É Fábio! É Fábio Coguro! É porque não aparece pra mim, não, pô! O cara não... Então cala a boca com seus comentários, fila da puta! Tu não sabe o que tá acontecendo! Não aparece, não, pô! O modo espectador tá bichado! Você é burro, vi! Eu percebi isso que eu tava espectando o Zan, ele tá indo pro catraca, eu falo pra você que era inimigo também! Tomar no cu, velho! Os caras falam jogo 2 e falam jogo ruim? Não! O jogo não tá ruim, não! Você que é ruim! O cara que... Aonde, cara? Aqui, ó! Na rua, vai! Vindo pra lá! Fica a tapa! Caralho, ó! O Fábio deixou o dinheiro lá! Fábio, você atirou em casa! Fábio, você atirou em casa! Foda lá, foda-se lá! Caralho, fui avistado pelo drone dronehameiro! Corre! Tem um drone mesmo! Opa! Cadê? Pegou dele, Binho! É eles, é eles! É o caçameiro, viu? Dinheiro em cima, Binho! Deixa eu lutear o caixa eletrônico! Não, 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 não! Olha, ele tá me marcando com drone dronehamento! Destrói o drone dronehamento aí, caralho! Tem um quadra aqui, dois mil e cem! Tá aqui em cima comigo! Morreu! Tá em cima, tá em cima, tá em cima! Ele vai arruxar em mim, velho! Isso aqui é um sniper essa merda? Fábio, fica aqui comigo, Fábio! Caralho! Tô passando placa, velho! Meu Deus do céu! Poxa, esse cara tava adentro! O cara tá roxo, velho! O cara tá roxo, o cara tá coletando! Colávio, colávio, colávio! Mano, o cara é roxo! O cara tá roxo! É três placas, Zanf! É, Zanf! Se não acertar, parece que ele não morre, não! Caralho, velho! Acertou, tio! O cara é roxo! O cara tá roxo, velho! O cara não morre, não! O cara não perde plate, não, velho! A arma do cara lá, toda glengensena! A minha de chão, horrorosa! O cara já tá de loadout, né? Vem! Tá desgraça, rapaz! Ah, é! Dois contra um é foda! Quem é esse povo aqui, velho? Quem é esse cara aqui comigo? Poxa, o cara pegou o Juggernaut, foi! Tá porra! O cara pegou um Juggernaut ali, velho! O cara é que vocês viram? Cadê, cadê? Catraca, você tem dinheiro na... É... Dois mil e pouco, ó! Morreu, morreu, morreu! Morreu, morreu, morreu! Aqui, nunca perdi! Jofa voltou! Aqui, eu nunca perdi! Nunca perdi isso aqui! Caralho! Primeira vez de um Gulag também, minha filha rapariga! Nunca perdi... Não, é segunda, nunca perdi! Segunda, já nunca perdi Gulag não nesse jogo aqui! Catrapa! Oi! Ali, ó! A melhor localização, ó! Cai pra cá, cai pra cá! Fica lá no lanchado lá, ó! Aqui, ó! Perto da loja! Tem dinheiro e tem um barco pra nós fugir! Vambora! Vambora! O Juggernaut é um bote, eles mandam pra acabar o Gulag logo! Caralho! Que doideira! Eita! Aí! Agora pegou dinheiro! Marca! Não tem aquele ping das antigas, não! Deixa eu marcar aqui, Catraca! Tem um aqui, Catraca! Catraca aqui, né, bro? É, tem que ser pra lá! Tem que ficar lá em cima, né? Tem um, né? É! Tem essa outra aqui, ó! Eu tô... Eu tô nessa aqui, mas não tem ouro! Não tem nada aqui, véi! Perto de você, só aquela ali ou do lado do Zanfa ali, véi! Pega o carro e vai pro Zanfa! Vou pegar o carro e vou pro Zanfa! É, porque lá do em cima... Mas não tem porra nenhuma aqui! Olha o Escortzinho aí, ó! Pegou o Escortzinho ali, Catraca! Pegou o Escortzinho ali, Catraca! Olha o que é isso aqui! Obrigado, né? Olha o que é isso aqui! Galão do gasolino! Meu Deus! O que foi, rapaz? Eu apertei em E achando que era pra... É o Zanfa! É o Zanfa! É o Zanfa! Perto de você! Zona segura realocada! Ai! Pô, véi! Tá ligado? Tá aqui, tá espectando! É B que bate, né? É! Vem Zanfa! Vamo atravessar aqui Zanfa! Mas esse barco aí tá quebrado! Não, ó! Nadando na abraçada! Ué! No Braceiro! O Braceiros! Como é que me orgulho? O contrato de cofre dá muito... É pedaio, a gente tá nem falando de contrato, né Betis? Eu tô vendo caçada... Aham! Arrombador de cofre aí, ó! Que foi que atrás? Os caras falaram aqui, ó! Aham! Qual o contrato? Eu tô com o 3 aqui! 3 é o que? Volta! Ó lá! Tô indo, hein! Movimento! Volta o ataca aérea! Caixa de armamento no caminho! Caixa de armamento no caminho! Ó o dinheiro, ó! Tem como roubar isso aqui? Caralho! O que eu tô aqui? Olha o tanto de dinheiro que eu roubei, véi! O que é isso aqui? Taca aérea! Mano aí, ó! Já tem dinheiro pra comprar um aí, ó! Cadê a loja? É só voltar onde tava, né, animal! Arrombamento de cofre! Quer arrombar a cofre? Cara, me abandonaram, né? Eu cabi de roubar o dinheiro! Já dá pra comprar o inútil! Me abandonaram, véi! Mano, será que dá tempo de ir lá, o gazeifo? Vai nessa... É, essa aqui é alta, né, véi? Deixa eu ver aqui... Ó, essa daqui, ó! Vou lá, vou lá! Deve dar tempo, véi! Dá! Vou desencalhar aqui o navio... Não dá pra desencalhar o navio, não, hein! Não dá não! Desencalhar o navio... Caralho! Cadê a loja? Cadê a loja aí, Fabio? Marca ela! Porra, não é pra ver o mapa aí, piada! Em cima! Marca a loja aí! Marca a loja! Eu não sei nem como é que... Cadê ela? Aqui! Meu Deus! É a mesma coisa! Fábio Corcoroso! Fábio Corcoroso! Zanf, pega uma escorta aqui, Zanf! Não! Pra quem pega aqui? Pra que isso não é um escorta não? Um jipezinho, porra! Pra quem não vai nisso? Vamos pro outro lado lá com o catrã, porra! Vitor! O gás! Não, vá se fuder, Capetão! Vamos fazer um safari aí, Zanf! Não vai dar não, véi! Vai! Ó os caras aí na frente, Vitor! Morreu! Pega essa porra, viado! Cacau, Fábio! Cacau, Capetão! Andei vocês! Tô indo pro... Pro carro do animal lá! Eu tô indo pro catrapa! Aí eu tô indo pra vocês aí! Deixa... Como é que sai do carro? F! Ó! Vamos arrumar esse carro aí, ó! Esses objetivos aí, ó! Ó! Então vamos entrar aí dentro dessa casa aí! Vê esse trem aí! Essa casa? Arromba, 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 arromba! Entrou, entrou! Bagunça! Cadê a porra da minha minha entraiadora, véi? Arrombamento, arrombamento! Fiquei com um pistolão velho louco aqui! Cadê a porra? Eita porra! É uma bomba! Uma bomba? Que ele bota no cofre! Aham! Olha aí! É dinheiro aí dentro? Dinheiro? Aham! Ó, Vanti! Aham! Vamos aqui! Viver! Cadê nossa caça de armamento armamentiça? É aquilo ali? No meio? Tem um ataque de pressão aqui! Eu tô com um aqui já! Eu não sei nem onde você tá, catrapa! Caralho! O mapa bugou pra vocês! Ok Zanfalo! Tem um ataque de precisão aí! Debaixo da munição! O que é isso aqui? Debaixo da munição! Debaixo da munição! Ok! Ataque da precisão preciseira! É! E tem... Tem metralhadora não aqui nessa casa? É! Eu tô só de pistolinha, véi! Tá foda! Tristeza da miséria aqui! Cadê? Isso aqui? O que? Ai doido! Deixa eu pegar lá! Ai eu tiro aí! Porra Victor! É o que? Só pra brincar? Eu tiro aí! Ah! Tá brincão! Ele tá brincão! O cara que morre toda hora tá brincão, véi! Isso é! Tá se divertindo! Ah! Tá divertidão o cara aí! Arrombou outro cofre aí porra! Que cofre? Que cofre aqui! O que é isso aqui? Granada! Ó! Flakeado! Qual tá o nome do tiro da life? Caralho! Que pego que jogou a granada! Ah! Imundeza! É porque a tu ícone não permite, véi! Não sou eu não! O que? O colete? Que colete? Esse aqui? Viu! 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 A metralhadora e ataque aí, ó! De morteira! Não! Eu tô com ataque aqui! Eu tô aqui já! Eu já tenho ataque já! Eu tô com a metralhadora aqui! Essa aqui é sub ou é rapaz menino? Ah! Que gostei! Pega o ataque aí! Ataque aí! Vambora gente! Vambora! Vambora! Bora! Bora! O que é isso aí? Quem tá do Carrioso aqui? Viu! 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 Corra! Dentro da bolsa! Ah! Então fudeu! Depois eu pego! Por quê? Eu não peguei o colete não. Ó! Tem uma arma aqui! Submetralhadora base! Eu acho que ele demora muito pra carregar algumas texturas, véi! Então... Mega Twitch não permite colocar imundos mais, véi! Tem que colocar imundos! Dá um pingado, véi! Olha o cara aqui do lado, um barçomeno aqui em groselho, groselho aqui em cima do telheiro, olha! Tá atirando tudo! Em cima aqui de São Tomé aqui, porra, me ajuda! Calma, falta pouco! Tem um cara nu ali! Tem um cara aqui, no meio da rua aqui de... dentro do casei! Meu Deus, o catrapa é um inútil, velho! O catrapa em cocô é a mesma coisa! O cara tá no gás lá, velho! Ele tá fugindo esse gás aqui, tá ligado, né? Ele tá passando pela esquerda aqui! Tá lá pela esquerda ele! Slow down aqui, slow down aqui! Come ele! Segue o catrapa! Headshot, não derruba não! Headshot, não derruba não! Se acertar, derruba! Vai, peguei meu loadout ali, catrapa! Olha! Olha! Onde é esse loadout aí? Tu tava na frente da caixa, velho! Tu é boa! Apareceu o problema, velho! Quem é o cara aí? Pegou esse aí? Matei, matei! Se fosse a 1, eu matei! Não sei, como é que faz? Sabe se o time eliminou? Apareceu a equipe eliminada! Ah, então tá! Então pronto, tem resolvido! Obrigado! Aham! Aham! Aperta G! Não tem um... Não tem um... Não tem um... Já fizeram loadout, tem rapazes eu fiz, mas não sei como é que usou ele não, aqui no rapaz não. O que é isso aqui? A gente montou, né? Só não precisa pegar. Eu acabei de pegar aqui o loadout, mas não tenho certeza se fosse que eu montei não. Por exemplo, eu não lembro de fazer loadout com pistola, mas é isso aí, né? Olha o cara aí! Isso é seco pra caralho! Olha lá! É roxo! É roxo! Olha aí o tanto de ladrão! Morrendo! Morrendo pra caralho! Meu Deus! Eu acertei em mim mesmo! Corre! Ataca! Era o inimigo! Viu? Onde é que tá esse cara aqui? Esse cara aqui tá doido, velho! Usando pra cá no fim, eu não entendo uma grama, velho! Eu tô marcando! O importante é marcar! Ali! 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 O cara tá lá! Tô dentro da casa ali, ó! Os caras tão roxos! Os caras tão roxos! Os caras tão roxos! É! Tem gente roxa! Gente, eles tão de lado vocês aí atirando, olha lá! Ataca com a gente! Ali! Ali, agora eu vi! Olha lá! Marquei! Zan, vamos pra aqui! Pra esquerda, Zan! Pra esquerda, Zan! Pra esquerda, pra esquerda! Como é que eu ando devagar? Voto! O cara deu o cranco! Tô cara em cima de ti aí, azul! Tô vendo! É, tá roxo pra caralho o cara, velho! Vem no cu, ó! Eita! O sniper puta que me pariu! Quase ele comeu no cu! Só que ele tem a mira torta, velho! Tão indo! Tão indo! Tão ruxando! Vem comigo, ô! Tão ruxando! É, o cara só jogava videogame, eu não, viu? Tá tudo ruxando nos seis aí, velho! Vai do céu! Dá o bem, matei! Matei um! É! Tem um atrás ali! Aí, e aí! Nossa, olha o Vito! Meu Deus, é o Vito de sniper, né? É! Jesus! Eu deixei o cara nu, velho! Quem deixou nu, Vito? Você errou pra caralho o time! Como é que eu errei pra caralho? Se o cara ficou nu! O cara lá, o time tá ruxando lá, Vito! Matei um! Matei outro aqui! Ajuda lá! Fico eliminado! Já foi! Caralho, pega! Então me compra aí! De novo? De novo? Não, é isso! Tem que comprar na loja ali dentro, velho! Essa arma tá pondo! Nossa Senhora! Tem que pegar colete dos caras, velho! Tem que pegar colete dos caras, velho! O cara não aceita quando eu mato gente que é maior do Pogbot pra tomar no seu sul, porra! Ó! Em cima da montanha ali! Tem cara lá! Tem cara ali! Meu Deus! Você acertou, Vito? Acertou, porra! Teu três... Tirou três placas ali! Aqui não mostra! Tem um cara na sua direita, Vito! Tem um cara na sua direita, Vito! Tem um cara na sua direita também, viu? Sem ser esse aí! Mataram aqueles caras lá! Matou! Sobe! Ó! Ó o tiro! Doido ali dentro, velho! Ó! Olha na montanha aqui, o azul atrás! Hum... Não vai dar não! Opa! Sniper! Não vai aí não, Vito! Se eles morrer pro outro time, os cara tem visão daí! Calma! Meu Deus do céu! Ó lá! Ele mortinho ali! Cadra a carro tá lá! Lá na direita, Vito! Lá na direita, lá na casa! Eu vou cadra aqui! Vão comigo aqui! Vem comigo aqui! Mas como que não mata, velho? Você deu no meio da cabeça do cara e não fez nada! Só deixou nos cartão no telhado! Você errou! Eu acertei! Não é possível! Tem em cima aqui! Não é possível! Vai barulho aí, Viu! Olha aí o cara aí! Põe placa! Põe placa! Põe placa! Não briga! Meu Deus do céu! Meu Deus é burro! É burro! Tá certeza! Vai tomar no cu! O cara usou a... Ah! Falta um! Vito! 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 Calma! 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 Os caras vão chegar aqui, muito doido. Passa a placa, passa a placa, passa a placa. Agora vai, agora vai, agora vai. Mano, pior que eu não passei. Não dá pra saber se o Vi tá acertando ou errando, velho. Mas tá horroroso. Não, não, tá acertando, velho. Coleteou. Tá acertando não, você não mente não. Tá acertando, pô, tá acertando, velho. Olha lá, vem aqui aí. Ih, fudeu, cê abaixa, cê abaixa. Não, fica de boa aí. Cê abaixa, velho. Cadê Nenê aí, tá na safe. Fecha a porta, fecha a porta. Taca essa mina aí, Flávio. Fecha a porta. Essa mina que tu tem aí, ó. Qual, qual é? Aqui tá com o Rubinho, ó. Aê, Rubinho. Essa mina vai dar uma merda, Rubinho. Essa mina vai matar o Fábio. Essa mina vai matar o Fábio. Se alguém entrar, morre o Fábio e o cara. Não, ela é de supressão, pô. Ela só faz barulho da menina. Aí é. Ela deixa o caba doido. E o Rubinho vai ficar doido também. Não, fica quietinho, cês tem que ficar quietinho. Se o cara souber que cês tá aí dentro, cês tá morto. É. É. Ele vai tacar só um C4 tomar a granada. Porra, se vai tomar no cu. Eu já passei a placa, zé buceta. Eu não tenho... Como é que eu faço pra equipe pra isso aqui? Caralho, eu tenho que clicar duas vezes. Vamos ver se o cara me matou daqui mesmo. Fica aqui. Aqui. Sobe, porra. Para de pular, filha da... Nossa senhora. Bio. Bio. Calma. Vai ter que sair, hein? Vai não, vai não, vai não. Vai sair no limite, Rubinho. Não, não vai sair não. Não precisa sair. Olha o cara vindo. Vai passar um aí na porta. Abra a porta, Fabio. Quebra ele. Não, 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 não. Bio. Caga nele agora, Fabio. Caga nele. Ignora, ignora o Zanf. Ignora o Zanf. Vocês vão deixar o cara... Ó, ó, ó. Calma, calma. Abre, abre a porta. Calma, 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 calma. Abre, abre, abre. Abre, abre, abre. Abre, abre, abre. Abre, abre. É agora. Ó, o Vitor. Segou, segou o cara, segou o cara. Aqui! Gente, que soa o caralho! Meu Deus. Que batom a beleza. Você é uma batata, Fabio. Meu Deus, cara. Você é uma batata completa. Você é uma batata. Você é uma batata. Meu Deus do céu. Cala a boca, você foi bater em cinco. Tu bateu em cinco. Ah, vai tomar no cu. Você saiu de frente com o cara. Deixou o Vitor morrer pra ele. Ainda morreu pra ele. Era doze animal. Tinha um cara na... Tinha um cara na... Tinha um cara na frente do Bill. O Bill... Mas virou. O cara do outro lado. Eu fui do cara que mandou, porra. Vamo ver aqui o Galo Preto. Jogando videogame. Ah, cara. Duro. Galo Preto. Tomaram no cu. Primeira partida ficamos em segundo lugar. Cara, eu tô achando estranho também, porra. Tinha um cara com essa chamadinha. Cala, eu tô em quinto. Cala a boca. Tá. O que importa é a gravação. A gente vai ter dito aqui. Oxente. Deu o caralho agora. O Ricardo Cursos aí. Morreu, mas passa bem. O Bolsonaro aí. Ó. Piromania. Vai explodir o... Vai explodir a porra do avião, raparinha? Ó lá. Só os dois ganhar sozinho. Caralho, MC Kevin morreu. Mas foi de como, né? É isso aí, ó. Falta o vídeo. Screamers. Ó lá, ó lá. Ó lá. Ó lá. Cadaca, três. Zanfa, quantas kills? Duas. Não. Como é que eu olho quantas gente eu matei? Você matou duas só, Zanfa. Uai, mãe. Como é que eu vejo pra você ver se você não tá roubando? Agora tá aqui na live. Ih, palha de coneto. Que parão. Naipa, só derruba se o cara tiver duas placas, velho. Cara, que mecânica bosta do caralho. O que que é? O Fábio saindo na porta, o cara na frente dele. É, ele virou. Você abandonou o cara, abandonou. Se você ver aqui no clipe, eu fui diretamente pro cara que foi bangado. Ali foi outro cara que atirou. Mas você tem que matar primeiro o cara que tá atirando. Mas ele tava atirando em mim, então eu morri pra ele, animal. Uhum. Então, o Borges, depende, né? Não, não, não. E aí tem gente que fica. Não é de ficar, é só você ver o clipe, velho. Pra você ver o camisão aí. Não, 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 não. Fábio, 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 Fábio. Fábio, 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 Fábio. Eu trabalho com provas, eu posto logo assim. Pra começar a conversa. Fábio, ó. Vamos com provas. Ah, vamos, vamos. Cadê o Duff? Tem que chamar o Duff. É, deu um fad conectivo aqui. Já vai, já. Combidei, convidei. Fala do conectivo. Eu vou até mijar, velho, chego já.